Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. Hoje vamos exibir a segunda parte da retrospectiva POD Doutor 2022. O POD Doutor traz toda semana assuntos relevantes para o seu dia a dia. E claro que política não pode ficar de fora. Então, vamos ver figuras importantes do mundo político que estiveram no programa em 2022. Eu tenho um entrevistado muito especial, que é o prefeito da cidade de Palestina, o senhor Reinaldo Cunha. Muito bom dia, Reinaldo. Tudo bem? Bom dia, Tedeschi. Tudo bem? Reinaldo, é uma honra te receber aqui. Quero te agradecer, assim, você se disponibilizar o tempo, porque a gente sabe que vida de prefeito não é fácil. Fala um pouquinho aí de Palestina, do seu mandato lá na cidade como prefeito. Então, é o meu primeiro mandato, se bem que eu já fui vice-prefeito por dois, né, e agora como prefeito. Mas Palestina está lá, caminhando, como vocês mesmos sabem. Hoje tudo está muito complicado, muito difícil para trabalhar. Mas, aos poucos, a gente está melhorando a nossa querida Palestina, viu, Reinaldo? E Palestina fica a quantos quilômetros aqui de Rio Preto? 60 quilômetros. 60 quilômetros. Quantos habitantes nós estamos lá? No censo, está em 13 mil e poucos, mas deve ter mais. Deve ter mais, né? Deve ter mais, com certeza. E o que você destaca lá? Porque é o seguinte, Palestina é uma das cidades, das 202 cidades que o nosso programa passa. E é importante, a gente vai fazer uma série de convites aos prefeitos da nossa região, e você está estreando aí essa série, Reinaldo, para a gente aprender um pouquinho de cada uma das cidades. O que se destaca mais em Palestina, Reinaldo? Como atividade econômica, ainda é agricultura, pecuária, como é que está? É, Palestina hoje é a cana-de-açúcar, né? A cana chegou e tomou conta. Temos um pouco de pecuária, mas... Terra boa lá, né? Terra boa. E também temos bastante seringueira. Então, é uma terra que ainda... Quer dizer, Palestina, então, está seguindo o que grande parte do nosso interior segue, que é a cana e seringueira. É, cana, seringueira, tem um pouco de pecuária também, um pouco de leite e tal, mas é bem menos. Maior, o que predomina é a cana-de-açúcar. Dá menos trabalho para o agricultor, né? Dá menos trabalho, com certeza, com certeza. Mas a seringueira é um negócio complicado, né? De explorar. Não, não é. Eu acredito muito na seringueira e gosto de seringueira. Eu acho que quem tem o dinheiro para investir, porque precisa de um investimento na seringueira, porque não há cultura que você planta hoje e começa a colher amanhã, né? Tem que se esperar lá, a gente fala sete anos, mas na verdade são dez anos. A partir do décimo ano, é bem confortável a seringueira e acredito que o retorno dela é muito positivo. E a questão da indústria lá em Palestina, como é que está? Então, a indústria, além de cana-de-açúcar, nós temos também... Usinas? É, tem a usina, né? A Colombo está em Palestina. Ah, está, a usina Colombo. Nós também temos a COBE, Vantres, do Brasil, está lá instalada em Palestina. A COBE é negócio de frango, de pintinho, né? Isso, essas coisas todas. Ah, legal. E temos também... É multinacional? Multinacional. E temos também o Calçados Primavera, que é dentro de Palestina mesmo. Fábrica de calçados? Fábrica de calçados, chamado Primavera. É os grandes vilões de Palestina. E laticínio? Laticínio temos também. Laticínio saboroso. Opa, eu estava esquecendo do meu amigo Antônio Toledo. Abraço ao laticínio. E olha, recentemente, vocês até fizeram uma matéria lá, foi premiado, melhor queijo Minas. Poxa vida, eu fiquei muito feliz. Verdade? Eu não sabia disso aí. Você não sabia disso aí? Eu perguntei laticínio, porque você falou que tem uma parte lá da região que tem o gado leiteiro. Eu falei, laticínio deve ter também. É, o Antônio é um grande amigo, grande parceiro meu, trabalhei 23 anos com eles, e muito trabalhador. E graças a Deus, foi premiado agora o Queijo Minas. Como é que chama o queijo? Queijo Minas. Queijo Minas. Mas o latino é saboroso? Saboroso. Ah, que bacana. Está lá em Palestina também, graças a Deus. O Reinaldo, e você como vice-prefeito por dois mandatos, é isso? Sim. Aí foram seguidinhos, você teve a reeleição, e aí seguidamente você já se tornou prefeito. É. Então podemos dizer que você está há quatro, oito, dez anos lá na prefeitura. É, dez anos. No executivo. No executivo, sim. E o mandato de vereador. Sim, 2005 a 2008. Como é que você se sentiu melhor, vereador ou prefeito? Meu Deus, que pergunta boa. É, o vereador é o seguinte, ele tem todo o seu poder de legislar, mas quando você é eleito do lado oposto ao prefeito, e o prefeito não entende que política acaba no dia que acaba a votação, é complicado, porque aí existe aquela perseguição, não tem aquela parceria. Diferentemente do que eu estou fazendo agora, eu trato todos os vereadores como se todos fossem do meu partido. Independente do partido. Independente de qualquer partido, porque eu acho que quem ganha com isso é o município. Concordo, concordo. Entendeu? Porque se você ficar... E para eu falar em quem ganha o município, você tem algum projeto que você quer falar? Fala só, olha, eu como nesse tempo que eu fiquei à frente do executivo, desenvolvi esse projeto, e tenho esse ainda para ser desenvolvido, o que é que você destaca, Reinaldo? Olha, em Palestina é o seguinte, há uns 40, 50 anos mais ou menos, ali todo mundo sonha, e eu vou dizer até sonhava, porque vai acontecer, graças a Deus, é a vicinal que liga Palestina até Ibipuranga. Porque Palestina até então é uma cidade que você só chegava nela, você tinha que voltar para sair. Ah, não seguia aquela estrada? Ele leva a Granada, você entra a Palestina? Segue, mas com terra, né? Então, por isso que a gente fala que era uma cidade de chegada. Confesso que eu só fui até Palestina, nunca fui em frente. Aí você voltou. Eu voltei porque não tinha nada para ir fazer para frente. O que é que tem? Não, mas eu nem sabia. E aí, olha que eu conheço bastante a região. Então, para você ver, então, de Palestina, se você quiser ligar lá na Euclides da Cunha, então você tinha ali 14 quilômetros de terra. Euclides da Cunha é a que faz Mirassol, Santa Fé do Sul, é isso? Santa Fé do Sul. SP 320. SP 320. Então, agora nós ganhamos, graças a Deus, essa vicinal, já começou a fazer essa vicinal. Esse é um sonho muito antigo de Palestina. Governo federal ou governo estadual? Governo estadual. Governo estadual. É. Já está... E vai ligar até Ibipuranga. Ibipuranga. Porque de Ibipuranga para lá... Ah, Ibipuranga sai Itanabia. Itanabia. Ibipuranga é distrito de Itanabia. Isso, perfeito. Ah, eu conheço Ibipuranga. O outro... Uma pracinha bonita na... Outro pedaço também que nós temos lá também, que é outro sonho antigo, é assim, porque de Ponte Gestal até a Usina Colombo, que está dentro do município de Palestina, vem... Ponte Gestal, Américo de Campos, Ponte Gestal, tem ali uma cachoeira lá do Roberto, se não me engano. Então, até a Usina Colombo é asfalto. De Palestina até o Trevo de Duplo Céu, que é um distrito... Palestina até Duplo Céu. Duplo Céu. Também é asfalto. Só que desse Trevo de Duplo Céu até chegar no Trevo da Usina Colombo, tem 10,3 quilômetros de terra. E agora também consegui essa vicinal. Andesca, olha, a gente, lógico, passamos aí por um período muito triste, um período preocupante, foi o período pandemia, né? E está ressurgindo novamente o turismo, né? E Riolândia é muito forte nisso. Nós temos uma prainha fantástica que está acabando de passar por uma reforma e ampliação, estamos reformando os quiosques, estamos reformando os chalés, bar, para receber melhor o nosso visitante, o turista. E a pequena cidade, ela precisa muito disso, né? Fora a nossa prainha, que é um destaque, né? Em nosso município, nós temos vários eventos muito... de grande volume, de grande apresentação. Riolândia é muito bonito. Quem ainda não teve oportunidade de conhecer, vá lá nos visitar, não vai se arrepender. Um povo que recebe muito bem as pessoas que lá visitam. E, igual eu disse, então, fora a nossa prainha, a gente tem vários eventos durante o ano, temos a Universidade da Cidade, que é um evento grande, com shows de renome, temos o Juninão, temos a Festa do Peão, o mês que vem a gente vai ter o Enduro da Consciência Negra, o Enduro a Pé, que vem muita gente da região participar, um Enduro muito legal, festividade, final do ano. Então, é uma cidade festeira, né? É. É uma cidade festeira e turística, com grandes belezas. E quem tiver a oportunidade de visitar a Riolândia, pode chegar, que vai ser bem-vindo. E a gente quer saber agora, prefeito, um pouquinho da história de Riolândia. Por exemplo, nem sempre foi Riolândia. Não, não. Porque a gente está aqui, bem no finalzinho do estado de São Paulo, divisa com Minas Gerais. Se atravessar o rio, é Minas, né? Sim. Ali a gente... Como é que chama a cidade vizinha lá de Minas? Lá nós fazemos divisa com São Francisco de Sales, né? O município de Minas, né? Ah, São Francisco de Sales. São Francisco de Sales. Já está na região, no estado de Minas Gerais. E aí, dentro do estado, a gente faz divisa com Cardoso, com Ponte Gestal e Paulo de Faria. E aí, São Francisco de Sales, que tem uma balsa para atravessar? Tem uma balsa ali? É, Riolândia tem uma balsa que atravessa para São Francisco de Sales, né? Aí sai perto de Carneirinho, que é a região ali. Isso, ali você tem uma rodovia ali, Carneirinho, Turama, Itapajipe, tudo naquela região ali. Tudo naquela região. Guarantã. Tem Guarantã em Minas? Tem, tem uma cidadezinha, tem uma cidade lá que chama Guarantã. Porque tem Guarantã em São Paulo, que eu sei. Tem Guarantã do Norte. Mas Guarantã em Minas eu não sabia, não, novidade. E quem não sabe o que é Guarantã, é uma árvore, né? É isso. Informação, é uma árvore. Mas vamos falar. Antes de Riolândia, chamava... Riolândia teve vários nomes, né? Vários nomes. Mas os mais conhecidos eram Corre do Viadinho, Viadinho do Porto. São os nomes mais lembrados do município. A gente começou sendo distrito, você vê a distância, nós éramos distrito de Barretos. Distrito de Barretos. Barretos. Depois passou a ser de Nova Granada, depois chegou a Paulo de Faria. De Olímpia também acho que foi, não foi? De Olímpia, provavelmente sim. Porque São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, que nós estamos, foi distrito de Jaboticabau. Era tudo Jaboticabau. Ribeirão Preto foi distrito de Jaboticabau. Olha para você ver o tanto que o estado do nosso interior de São Paulo desenvolveu. Imagina que uma cidade, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, e acredito que toda essa... Acredito que até Riolândia, né? Porque se São José do Rio Preto pertencia a Jaboticabau, Riolândia com certeza, porque era um distrito que devia abranger tudo isso aí. É uma área muito grande, né? Além da série com os prefeitos, também falamos com quem entende de política. É, a nossa Câmara Municipal é um outro retrato daquilo que a gente não gostaria de ter na nossa cidade. Nós temos apenas duas mulheres. Que são vereadoras. São 17 cadeiras e nós temos duas mulheres apenas na nossa Câmara. Nós temos uma luta bastante grande e nós esperamos que na próxima eleição, em 2024, nós aumentemos esse número de cadeiras na nossa Câmara de mulheres, para que nós tenhamos mais mulheres. E eu insisto, não é qualquer mulher. As pessoas, os eleitores, as eleitoras, durante as campanhas eleitorais, eles devem ver o histórico dos candidatos e das candidatas. Conhecer se essa mulher tem uma... Não que ela não possa ser uma novata na política. Todo mundo, um dia, é novato na política. Entra pela primeira vez. Assim como eu entrei para... Você entrou em que ano, Celina? Está um mandato eletivo em 2012, na campanha de 2012. E tive meu mandato de 2013 a 2016 na Câmara. Então, nós tínhamos três vereadoras durante esse mandato. Então, depois passamos a ter três e nessa legislatura atual temos apenas duas. Então, precisamos conhecer a vida desta candidata, como ela atua, onde ela atua, que bandeiras ela defende, porque, como você bem disse, e nós defendemos, nós não podemos, assim, ah, é uma mulher, assim como não para um homem também. Porque hoje, no Congresso Nacional, nós temos majoritariamente homens eleitos, homens que estão ocupando os cargos, e brancos, é a grande maioria. E a grande maioria destes são empresários ou são advogados. Então, assim, não é isso que nós queremos para a nossa sociedade. A nossa sociedade brasileira, o nosso povo, ele é feito de homens, mulheres, de negros, de indígenas, da população LGBTQIA+. Então, nós precisamos, de fato, ter as representações. Trabalhadores, nós temos pouquíssimos deputados e deputadas que são representantes da classe trabalhadora no nosso país. Então, nós precisamos mudar essa representatividade, assim como na Câmara da nossa cidade. Nós não temos muita representação. Aliás, a nossa Câmara é pior, acho que é pior do que o Congresso Nacional ainda, de representatividade de toda a sociedade brasileira. A questão da fake news, viu, O Tedesco? Ela não é nova, mas o que a gente tem de novo nessa questão, que eu acho que é importante... Eu acho que é só expressão, né? Fake news é americanizado e tal. Sim, mas tem um conceito que está por trás dela que é muito interessante, que é a pós-verdade. Inclusive, foi até termo, foi o termo do ano, acho que uns 3, 4 anos atrás, no dicionário de Cambridge. Pós-verdade? É, pós-verdade. Porque quando a gente pensa em fake news, a gente pensa numa mentira. Sim, uma notícia falsa. Está inventando aquilo. A pós-verdade, ela vai dizer que a gente, muitas vezes... Por que a gente compartilha fake news? Muitas vezes. Porque aquilo que a gente recebe vai de encontro com o que a gente pensa ou o que a gente gostaria. Então, se é uma fake news falando mal do candidato que eu não gosto... Ah, eu vou compartilhar. E muito possivelmente é verdade, porque você já está pré-disposto a isso. Acreditar naquilo. Sim, você não vai lá consultar, ver se é, se não é. E o conceito de pós-verdade é justamente isso. A fake news tem muito a ver com o aspecto emocional nosso, né? A gente quer acreditar naquilo e acaba compartilhando. E tem um outro dado importante também em relação à pós-verdade, é que muitas vezes você pega uma parte, um trecho... Pós-verdade seria verificação daquilo? Não, a que a verdade aparece no final. A pós-verdade é quando a gente adapta a realidade à verdade que a gente quer. Ou seja, existe uma realidade que está lá e a gente faz um recorte dela. É igual quando a gente pega uma foto nossa mais bonita e publica. Aí quando você vai ver a pessoa pessoalmente, não é bem aquilo. Você fala, opa, o que aconteceu? É porque ela pegou um ângulo, um momento em que ela ficou bem. Mas não significa que ela é daquele jeito. A pós-verdade ela trabalha muito com isso. Você pega uma notícia, recorta uma parte que te interessa e joga a luz sobre isso e esquece, por exemplo, o contexto. E geralmente quem faz isso daí não tem responsabilidade com o jornalismo, com o que está sendo feito. Que é uma coisa... É outra coisa que eu bato. Sempre que você lê uma notícia tem que ver quem publicou isso, quando publicou, quem é o editor, quem é o jornalista. Segura. Exatamente. Ela vende uma fonte segura. Isso. Quando você vê esses sites que hoje a internet, por um lado, ela democratizou, mas ela gerou um culto ao amador, esse amadorismo. Porque a gente sabe, vocês sabem muito bem, a imprensa tradicional, é lógico que ela vai ter vertentes, essas coisas, mas existe uma série de critérios para você poder publicar uma matéria. Você tem que ouvir o outro lado, você tem que verificar as fontes, confirmar. Isso não tem nesse jornalismo que tem um vínculo muito mais político ou interesse muito mais em criar alguma celeuma do que propriamente informar. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas criticando, ah, porque a mídia, a grande mídia, calma lá. A grande imprensa, a imprensa marrom. É, ela desempenha uma função importante. Eu também acredito nisso. É muito importante, que é justamente isso de verificar, de averiguar, de pesquisar, de ouvir o outro lado, que essa mídia amadora, que se disseminou, não tem. Ainda mais porque muitas das empresas grandes, grandes empresas de comunicação, criaram o paywall, né? Você precisa pagar para ler a notícia. Você tem acesso a três notícias. Onde a pessoa vai procurar? Nesses sites que não tem o paywall. Não paga nada. Não paga nada. E aí, às vezes, se informa mal. Muito mal. E as redes sociais é que tiveram, assim, uma... As redes sociais que deram vozes, né? A essas possíveis fake news. Sim, eu sempre digo, a internet, ela é um instrumento. E quanto instrumento, ela é neutro. O uso que a gente faz dela é que vai determinar se ela vai para o bem ou para o mal. De fato, você tem toda a razão, né? As redes sociais, os comunicativos, os aplicativos, perdão, de comunicação instantânea, também colaboraram muito nisso. Porque, primeiro, que você divulga muito rapidamente. Então, isso forma uma corrente, uma teia muito rápido. Aí você está falando do WhatsApp. Isso, WhatsApp, Telegram, né? E todos os outros, né? Forma uma corrente muito rápido que você não tem como verificar isso. E aí, de novo, cai naquilo que a gente estava conversando, né? Nos meus gostos pessoais. Se eu concordo, eu repasso. Se eu não concordo, eu não repasso. Eu não repasso. Essa aqui não está me agradando. Isso. Não é verificação nenhuma. Então, é muito complicado. Mas eu acho, também, por outro lado, que a gente não pode mais, mais uma eleição, dar desculpa de que, ah, eu não sabia. Pô, a democracia, ela é boa, Tedesco. Não porque ela é infalível, mas porque ela é pedagógica, né? A gente vai aprendendo a eleição pós-eleição. A gente vai melhorando. A gente não pode ficar dando desculpa. Olha, somos uma democracia nova para o resto da vida, né? A gente tem que... E nenhuma democracia nasce pronta. Não, não nasce. Aliás, a gente, né? Como diz, acho que é o Cortella, né? Que fala que a gente vai morrer em formação, né? A gente morre aprendendo. Mas a gente tem que parar com algumas coisas, algumas desculpas. A gente não pode mais falar, ah, eu não sabia. Pô, a gente tem onde verificar. A gente tem mais de um site de verificação. Tem vários sites de verificação. Você pode verificar por si próprio. E sempre eu digo, né? A gente tem que parar com uma coisa que me parece muito ruim. A gente trata político como ídolo, né? Pelo amor de Deus. A gente não é mais adolescente. A gente tem que pensar a política do ponto de vista racional e lógico. Ficar nessa coisa de idolatria, pra mim, é uma coisa assim, sabe? Beira o ridículo. E você que está nos assistindo, não saia daí, que a gente vai pra um breve intervalo e voltamos no Minuto Só. Ei, você! Já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Pra quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele dentro do lugar. Quer música? Tem o Na Caixinha. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tem os sintonizados. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o E-Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Eu acho que hoje nós não temos... Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo pra você. Lente 100 milímetros. Foi tão coreografado quanto deveria me fazer a ação convencional. Esquece o trepústulo. Faz 15 anos. Um bate-papo diferente e atual. Bora pra um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem pra você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2. A plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita pra toda a família. Vem! Estamos de volta e nessa retrospectiva 2022, parte 2, nós falamos também sobre a importância São José do Rio Preto, capital da franquia. Entrevistamos o Lucas Atanásio. Veja só. E antes de aprovar aquele franqueado, ele passa por um estudo, Lucas Atanásio? Ele tem que passar por uma entrevista, né? Não é só ter o dinheiro também. Não é só, não basta ter o dinheiro. Não pode ser. A gente, você falou do McDonald's. Na história do McDonald's, a gente viu isso, né? Eu assisti o filme. Você assistiu? O Fome de Poder, ele mostra isso. Primeiro, ele começou buscando só investidor. E aí, o investidor não estava nem aí se o hambúrguer estava bom, se o alface estava legal. Só queria grana. Ele só queria grana. E aí, o que é o melhor hoje? A gente vê isso claramente. O operador. Eu falo muito que eu gosto do franqueado que vai operar com a família, porque ele veste o uniforme inteiro do negócio. É o ganha-pão dele. Então, ele vai fazer o negócio acontecer. Então, não basta só ter capital disponível. É importante ele ter... A gente faz uma entrevista e eu falo que é ganha-ganha, né? É uma compra mútua. Eu tenho que gostar dele, tenho que entender que vai ser um bom perfil e ele tem que se apaixonar, teoricamente, né? Pela marca, pelo modelo de negócio. Pelo negócio, pelo produto. Porque você, para fazer alguma coisa, você tem que estar apaixonado por aquilo, porque senão não fica bem feito. Não é assim, né? Você vai abrir um fast food, você tem que comer lanche todo dia. Você não está abrindo franqueia para comer. Você está abrindo franqueia para empreender. Mas, de qualquer jeito, porque outro dia eu peguei, né? Um cliente que falou assim para mim. Ah, eu não ia mais de uma vez por semana numa lanchonete que a gente tem, né? Que se chama Pops. Eu falei, mas não é para você comer todo dia. Você vai empreender. Então, o público-alvo talvez não seja você, mas é outro, né? Mas tem isso. Agora, uma... Pelo menos uma identificação é extremamente necessária. Quer dizer, então, que o franqueado também tem que ser aprovado pela franqueadora. Você está apto a assumir a franquia. E esse estudo do local, né? Que tem a questão da cultura, a questão do... Porque também, se você montar uma franquia em um local da cidade, em uma região que não... Isso tudo passa por estudo de vocês. É, a gente faz aprovação de perfil e de área também. Até para que não haja muita saturação, né? Não é aquela história de... Ah, não existe nada igual, então eu vou colocar. Não é, né? Tem tudo, tudo tem. Tudo tem, tudo tem. Mas é importante ter estudo para saber onde vai ter uma performance maior, onde vai ser mais bem-sucedido. E até possibilidade de expansão do franqueado. A gente tem muito franqueado que é multifranqueado. O cara tem 5, 6, 10 unidades. E às vezes de uma marca, a mesma marca e outras vezes de outras marcas do grupo para diversificar, né? O Lucas, você está há 10 anos nesse ramo? Um pouquinho mais. E assim, não sei se eu posso te fazer essa pergunta. Se você não quiser responder, você não responde. Vou te falar. Quantas franquias você já abriu, assim, um número... Eu tenho um número bom. Eu tenho mais de 3 mil franquias. Poxa vida, eu achei que você não fosse falar. Ah, eu tenho. Mas você vê, é bastante, né? É bastante. É bastante. Porque não é um negócio barato, né, a franquia, né? Não pense que está nos assistindo que vai montar uma... Ah, eu tenho um modelo de negócio bacana aqui, vou transformar isso numa franqueadora ou numa franquia e tem um custo para fazer isso, né? É, tem. E não é barato, né? É. Se a gente pensar... Por exemplo, o cara que tem um ótimo negócio e ele quer transformá-lo em franquia, né? Formatar a franquia, a gente fala isso, né? Se a gente pensar em custo de projeto, vamos pensar 50, 60 mil reais, um custo de projeto para transformá-lo em franquia. Certo. Só que isso... Quer dizer, vai gastar no mínimo 60 mil reais, 50 mil reais. Mas assim, aí se a gente falar de uma expansão, né, depois de feita a viabilidade e tudo mais, esse investimento ele acaba se tornando irrisório. Por que que eu estou falando isso? Porque uma marca por... Eu tenho uma média por marca de 45 franquias por ano, né? Isso depois de tudo formatado, para que tenha segurança nessa expansão, não pode fazer loucura, né? Entendi. Mas isso, o investimento desse projeto é isório, perto do montante que volta. Exato. Ah, tá certo. E para encerrar com chave de ouro, em 2022, demos início à campanha de separação de lixo do pódio doutor. E veja que já está dando resultado. Nós queremos destacar a importância para o meio ambiente e para a economia do seu município e que basta adquirir um hábito. Você que está nos assistindo precisa do hábito, porque essa campanha do pódio doutor para a separação do lixo promete e a gente espera um resultado muito favorável. E algumas coisas serão lançadas aqui de interessante. Por exemplo, você que está em casa nos assistindo, que já tem o hábito de separar o lixo na sua casa do orgânico, do reciclável. Faça um vídeo da sua forma de agir na sua casa e você, os 10 melhores vídeos, será vencedor, vai ganhar aqui uma caneca do pódio doutor como uma premiação pelos 10 melhores vídeos que chegarem aqui na nossa produção. Então, você que está nos assistindo, de qualquer cidade que seja, você tem essa oportunidade. E a gente, para falar desse assunto, dessa campanha que a gente está focado, que é a separação do lixo, já dentro da nossa casa, eu convidei para esse programa o Douglas Guedes, que ele é assessor especial da Secretaria do Meio Ambiente aqui de São José do Rio Preto. Muito bom dia, Douglas. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Tedeschi. É um prazer estar aqui com o senhor, para tratar de um tema tão importante e atual na nossa sociedade. Então, é verdade, porque a gente está focado nisso, Douglas, exatamente pela importância do tema. Porque, veja, lixo é dinheiro, sabendo operacionar de uma forma correta. E eu quero te perguntar, aqui em São José do Rio Preto, como funciona a coleta de lixo atualmente? Como é que você vê? Como é que está a situação? Como é que ela funciona? Bom, doutor, aqui é o seguinte, nós temos a empresa terceirizada contratada para realizar a coleta domiciliar. Que é a Constroeste. Isso, que é a nossa coleta do dia a dia, vamos dizer assim. E coleta seletiva, propriamente dita, é realizada hoje no município por meio de uma cooperativa, a Cooper Lagos, e por meio da Ares, que é uma associação. Então, assim, não chegamos a atingir 100% do município, mas é realizado porta a porta em mais ou menos 16 bairros. E nós temos quantos bairros aqui, Guedes, mais ou menos? Vários bairros, eu não sei dizer, mas 16... São mais de 300. Quer dizer, 16 bairros é uma quantia ainda muito baixa, né? Isso, é uma quantia ainda, assim, ínfima, né? Que o município luta para cada ano tentar expandir essa prestação de serviço para a população. E você que está em casa nos assistindo, não pode ficar de fora dessa. Adote também o hábito de separar o lixo orgânico do lixo reciclável. Você colabora com o social e ainda com o meio ambiente. E assim a gente encerra a retrospectiva 2022. E para 2023, o foco do programa sempre foi a defesa do contribuinte. E nesse âmbito, nesse aspecto, vamos abordar muitas matérias importantes que vai proteger o bolso do contribuinte em 2023. Você que é nosso telespectador, fique com a gente, mande sugestões, porque o ano promete muita coisa boa. Eu fico por aqui e até o próximo sábado, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho